Fala família, como o Betão mesmo diz, estamos aqui, mais um vídeo, canal Barra Music, diretamente do Áudio Música Brasil 2024, evento do grupo Renaer, Sonotec, Stunner, Eros, enfim. É sempre uma honra pra gente receber vocês, viu galera da Barra Music? E, pra quem tá assistindo, falando um pouquinho de guitarras, Next, que é um instrumento com uma proposta muito diferente, e que tem essa vibe super moderna, é um instrumento headless, ou seja, não tem um headstock, e é multiscale, ou seja, reparem aqui na escala, que ela é toda diagonal, e aqui tem um propósito que é muito voltado à sonoridade. Então, aqui, na região da Mizinha, a gente tem uma medida padrão de 25,5, de comprimento de escala, e aí vai aumentando gradativamente. Quando chega aqui na região da sexta corda, a gente já tem mais de 26 polegadas de comprimento, e isso vai fazer com que o instrumento soe mais grave. Então, ele atende muito bem a proposta da galera que toca uma linguagem de heavy metal mais moderna. E, além das seis cordas, a gente também tem uma anexe de sete cordas, que aí vai dar um grave a mais para o instrumento. Captadores ao Niko 5, chave de três posições, e todos os ajustes de afinação ficam na própria ponte. Então, confiram galera, acompanha essa bag maravilhosa, super condizente ao tamanho do instrumento, então, vale a pena que é bem legal. Né não, Eber? E galera, e aí família, a ideia também é estabilizar a afinação e melhorar a tocabilidade, né? E ela tem um traste aqui, no sétimo traste aqui, ele é um traste flat, que dali ele define o ângulo da escala, né? Que é muito legal. E também segue a ergonomia do seu pulso, né? Que para fazer esse movimento aqui, ó, é muito bacana. Beleza? É, tô aqui de enfeite, né? Os caras me deram uma aula. Cara, e é assim, esse produto é muito bom para o lojista, vendeu tudo, cara. Chegaram 18 na loja, vendemos 18. É pão quente. Pão quente, pão quente, pão quente. Em breve é na Barra Música, vou falar, porque não tem mais. Tá chegando agora em junho, tá chegando mais alguma. Agora é a Rock Wave, A guitarra para iniciante. Cara, mas é muito bonita, cara. Muito bonita. Muito bonita. Também tem a opção de kit? Fala aí, fala um pouquinho para dar para a gente. Bom, no caso da Rock Wave, instrumento de entrada, para quem está começando, basicamente. Mas é uma guitarra já muito bem construída, uma Stratocaster tradicional, muito bem resolvida. E, basicamente, tem duas opções. Ou você compra ela, a vulsa, ou seja, somente um instrumento, ou então você compra o kit. Que aí... Suazeira. Ih! Betão na guitarra, Betão na guitarra. Então, galera, além da opção a vulsa, também tem o kit que vai acompanhar essa guitarra, o amplificador, cabo, bag, correia, afinador, encordoamento, palhetas, enfim. É um pack super completo para quem não só está querendo aprender, mas que está querendo ter um kit bacana para tocar em casa, para tirar uma onda, entre outras coisas. Então, uma excelente opção que a Sonotec está disponibilizando esse ano para vocês. Vou microfonar aqui o ampli para fazer um som. Sonzeira. Sonzeira, Betão. É isso aí, galera. Betão, repassando o microfone para você. só com cuidado para não virar uma guitarra de Saldão, né? É assim que se cria o Saldão, né? Quando você vê anunciado lá na noja Saldão, é mais ou menos assim que se cria. Agora, 180 graus, por favor, produção. Tiago Medeiros, agora a linha já tradicional aqui, ó. Essa tele nova também, ela é da... Ela é incrível, né? Já, já, Ergos. Já, já, Ergos. Bom, estamos aqui agora. Essa já tem lá, né, Betão? Então, aqui é o seguinte. É uma Telecaster Team Line tradicional, um dos modelos mais clássicos que existem na história. Aqui é o seguinte. Uma caixa de ressonância. O restante da guitarra é sólido. É uma Telecaster com dois humbuckers. Aqui, nesse caso, já são humbuckers com imãs de alnico. Volume, tonalidade, chave de três posições. Braço em roasted maple, que é um atrativo super bacana para essa guitarra. E, ó, galera, reparem aqui no rebaixamento. Isso daqui deixa um instrumento muito confortável aqui nessa região, principalmente para acessar as últimas casas. E a escala é de pau-ferro. Uma madeira também muito boa. Corpo de alder e o tampo em flame maple venire, que é aquela laminazinha. Isso. Para até dar um pouquinho mais de sustento para o instrumento, enfim. É uma guitarra super bacana. Recomendamos muito SGS 210 da Stringberg. Confiram lá, galera, na Barra Music. E toda a linha tradicional já aqui, que vocês já conhecem. Essa guitarra aqui, cadê ela? Cadê ela? Perdi, me perdi. A 250. Aqui. Vai voltar lá para a Barra Music, que vai voltar agora, está chegando de novo. SGS 300. É. Essas aqui estão todas em estoque. Aqui. Está voltando para a loja agora. SGS 250. SGS 250. Meu amigo Arthur Santos tem um baita review com ela. Arthur. 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 Ele é monstro, ele é monstro. Um cara maravilhoso. e toca muito. E toca muito. Toda a linha de baixos, que vocês já conhecem. Mas agora vamos andando ali para o Game Changing da Stringberg Sonotec. A linha, vem comigo, família. A linha Ergos. É um vídeo sem corte para você aí, como a vida é. É isso aí. Bom, galera, estamos aqui. Guitarras da série Ergos, também novidade. Essa daqui já é uma guitarra também super moderna. para quem curte uma guitarra nessa proposta. Um grande diferencial dessa guitarra, trastes de aço inox. Fala aí, Betão. Trastes de inox. 24 trastes jumbo de inox. Trastes médio, né? Esse é o médio jumbo de inox. Isso dá uma tocabilidade muito bacana para o instrumento. Facilita o bend, facilita o vibrato. A resistência é forever, como diz o outro. Então, assim, é uma coisa que dificilmente vai dar problema de oxidação. Aqui, ela tem um corpo de mogno. A frente aqui é em flame maple. Os captadores da Rosewell, que é uma empresa coreana que faz excelentes captadores. Esses captadores também são imãs de Alnico 5. Nesse caso, é uma Floyd Rose. Só que a gente também tem uma versão com a ponte Wilkinson. Certo? Dois pivôs também. E chave de três posições, volume, tonalidade. E a gente tem essa chavinha, essa microchave, que é um split coil. Quando a gente põe para cima, ambos os captadores funcionam cheios, sem nenhum tipo de split. Para baixo, vai explitar ambos os captadores. Então, vale a pena dar uma conferida, galera. Essa aqui é a Gotoh. Nesse caso, é Grover. 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 Essa aqui é a tarraxa com trava. Essas já são tarraxas com trava. Exatamente. Também coreanas. Também coreanas, é. Vale a pena conferir, galera. série Ergos. Bora, bora, bora. Essa daqui é do ano passado. Já tem vídeo dela. Essa daqui é uma proposta que o próprio usuário pode disponibilizar. De repente, ele quer uma guitarra com a cara dele, com relação a cores, acabamentos e tal. Então, a gente também vai disponibilizar um estilo de Ergos custom, onde ele vai definir o acabamento, a cor. Nesse caso aqui, a gente fez aquela pintura por imersão, que é o Swirling, acho que é esse o nome. E quando for a custom, ela vai ser acompanhada por uma ferragem Gotoh, tanto o Tarraxas como a ponte. Captadores da Rosiwell também, os mesmos controles e o mesmo shape de corpo. Certo? Deixa eu ficar aqui desse ladinho. Não é não, Betão? Vem aqui para o meu lado, pô. Vamos deixar as guitarras aqui, encerrando aqui. Obrigado, Samuel. Obrigado por tudo. Fiz nada nesse vídeo. Pô, Tiago, fiz nada. Eu que agradeço demais vocês aqui, mais uma vez. Família Strimberg é o futuro. A gente ama vocês, viu, Betão? Obrigado, obrigado. A gente ama. Barra Music, família Barra Music, é nóis. Obrigado, família. Obrigado por tudo.